É fruto de muito trabalho, eu fico muito orgulhoso, fico honrado de estar neste momento à frente daqui, mas tem outras pessoas que estejam à frente também, principalmente quem estava com a mão na massa mesmo, foi quem fez chegar a esse ponto. E só para finalizar, é importante também estar aqui o presidente da cooperativa, da cooperativa, é sinalizar essa relação que a gente tem com a agricultura familiar, com os arranjos de produtos locais, com o perímetro irrigado e a nossa intenção é aprofundar isso mais, abrir a instituição para a comunidade e sair da instituição e adentrar a comunidade também para oferecer os conhecimentos, trabalhar mais em extensão, a gente desbloqueou um recurso e eu passei a ideia já que é para emitir um edital interno de extensão também que envolva essas atividades produtivas no entorno da instituição. Música 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 Música